Olá meus amigos, aqui quem está falando é Jusce Bar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polímpica Azecia. E de novo a polêmica envolvendo a cidade ou campo eclesiástico de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul. Gravamos dois vídeos relacionados às denúncias vindos da membresia quanto ao fechamento de igreja naquela região, ou pelo menos uma das igrejas, por contenção de gastos. A membresia achou ruim, entrou em contato, tivemos várias, mais várias pessoas entrando em contato conosco e finalmente o pastor de Caxias se producia através de uma carta aberta. Vamos trazer para vocês detalhes do que o pastor realmente falou, tudo com detalhes já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você pelo carinho da audiência, obrigado você por estar conosco, obrigado você por se inscrever nesse canal e fazer parte dessa família. Você que não é inscrito ainda, vem para cá e se inscreva, porque estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para alcançarmos esta marca. Nossas redes sociais passando aí, nosso canal me conta a sua história e notícias gospel, e o nosso Instagram no seu quadro, os links aqui abaixo. Continuo eu escondidinho aqui atrás desse filtro devido à continuação do meu tratamento odontológico, mas daqui a pouquinho as coisas já normalizam. Prezados, nós gravamos aqui dois vídeos relacionados a Caxias do Sul. No primeiro momento chegou para nós que o pastor estaria fechando uma das congregações, a chamada Congregação do São José, por contenção de gastos. O povo reclamou, nós trouxemos um relato aqui de tudo que está acontecendo no segundo vídeo, deixamos o canal aberto para o pastor ou alguém que lhe for de sua confiança se manifestar. Ele fez uma reunião, marcaram uma reunião, parece que a igreja marcou uma reunião com os obreiros e a membresia foi juntos, mas o pastor-presidente não compareceu. Mandou três de seus assessores ou de seus representantes, e aqui ele diz quem eram as pessoas, mas os três que foram, segundo informações, não resolveram nada, porque não tinham respostas para as indagações naquela reunião. Inclusive, houve até uma informação bem complicada, que eles disseram que estavam procurando sala para lugar, mas alguém desmentiu o fato dizendo que aqui na rua de trás tem uma sala. Eu vou ler o relato do pastor de Caxias, que nos mandou, e eu disse que iria ler o relato, que caso ele mandasse, então, assim, estarei cumprindo com a minha palavra, trazendo o relato dele. Depois, então, a gente conversa sobre o relato dele e sobre o que aconteceu nessa reunião, já que eu tenho os áudios dessa reunião do que aconteceu lá. Vamos ler aqui o relato. O relato é do pastor de Caxias. Ele diz o seguinte... Olá, Josemar. Não é Josemar, né? Ju-se-mar. Não sei que dificuldade que o pessoal tem de me chamar de Ju-se-mar. Não é Jo-se-mar, mas tudo bem. Aqui é o pastor de Caxias do Sul. Estou mandando mensagens para você recuperar meu contato, pois você disse que perdeu. Aqui tem um tomzinho aqui meio de desacreditando, mas vamos lá, vamos ver a continuação aqui. Não concordo com as publicações, pois não são verdadeiras. E, novamente, sou atacado injustamente por causa da congregação do São José. Nunca tive intenção de fechar alguma congregação, mas, por uma questão administrativa, tenho que tomar alguma atitude. Não fui na reunião por motivo de consulta médica e não mandei qualquer um. Foram o primeiro vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro tesoureiro. Então foi diretoria. Quanto ao salário, já te disse outra vez, 20 salários é uma grande mentira. Eu nunca aceitaria isso. Estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Se você quiser virar a Caxias, será bem-vindo. Por mim não precisa ler. Não sei o que ele disse aqui com por mim não precisa ler. Talvez ele quis dizer que eu poderia apenas entender e não ler durante um vídeo, mas não é essa a ideia. A ideia é passar para o povo tudo que chega para nós, né? Bom, vamos lá. Minha gente, bom, primeiro. Conforme eu disse aqui para vocês, ele diz aqui, não concordo com a publicação, pois não são verdadeiras. Bom, desculpa, pastor, mas aqui é uma contradição. Porque o senhor disse que não concorda, mas não concorda com o que exatamente? Porque aqui você diz que não tem a intenção de fechar outra congregação, mas por questão administrativa tem que tomar alguma atitude. Quer dizer, o senhor disse que não concorda, mas assume que realmente está fechando a comunicação do seu José. Tanto que o senhor enviou os seus líderes, os seus assessores ou os seus representantes dessa reunião, que era para o senhor ter ido. Consulta médica, pastor? Desculpa, essa... não sei, né? Vou lhe respeitar e vou ter isso como verdade, mas consulta médica eu acho que forçou um pouquinho a barra, né? Mas vamos lá. Por uma questão administrativa, não fui na reunião por motivo de consulta médica, tal, tal, e não mandei qualquer um. E ele nega que receba 20 salários mínimos, né? E diz que está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Minha gente, veja bem, deixa eu falar um negócio aqui. Pastor de Caxias, olha só. Vamos ser coerentes com o que está acontecendo. Não foram duas, não foram três, não foram quatro, não foram cinco pessoas que entraram em contato comigo sobre o descontentamento com o fechamento dessa congregação. Foram vários. Vários. Quando eu digo vários, pastor, eu falo de mais de dez, quem sabe uns 13 ou 14 pessoas. Ou talvez até mais, né? Porque depois veio mais que a gente acabou não colocando no vídeo, depois que o vídeo foi no ar. Então, passa de 15 pessoas. Se é um descontentamento de um número tão expressivo, e na sua grande, ou melhor, no meio desse grupo, existe obreiros também descontente, por que o senhor vai insistir com esse fechamento dessa congregação? É o povo que está pedindo. Será que a ordem é arbitrária? Eu mando e acabou se ninguém apita? Não, não é assim. Se o senhor ganha 20 salários ou se ganha menos, mas quem paga esses salários é o povo. E é o povo que está reivindicando o não fechamento da congregação do São José. É simples assim. Agora, quanto a dar esclarecimento, me agradeço, me agradeço mesmo por o senhor ter me mandado esse contato, né? Ou pelo menos mandado essa carta aberta. Dizer pra você que é convincente o que o senhor falou realmente não é. Desculpa. Vou ser muito realista. Não foi convincente essa fala, tá? Mas, devo respeitar até pela sua boa vontade, né? De ter mandado essa carta, embora pra mim foi mais um desencargo de consciência, mas não foi convincente, até porque é uma contradição. O senhor disse que é inverdade, mas assume que está a uma pretensão de fechamento daquela congregação. Mas vamos assentar o seguinte, pastor de Caxias. Veja bem, o senhor, embora mandou essa carta aqui aberta, não precisa, talvez, agora numa segunda oportunidade, dar esclarecimento pra esse canal. Esse canal está aqui porque o povo procurou e a gente está aqui pra fazer a vontade do povo, né? É como eu digo, a minha voz é a voz do povo. A gente faz valer esse slogan. Mas, pastor, por favor, reúna a igreja. Reúna a igreja do São José e vai o senhor. Vai o senhor lá. O senhor, como pastor presidente, deve ir e esclarecer e atender as indagações do povo. Aquelas pessoas que o senhor mandou lá, eles passaram vergonha. Porque o povo fez indagações e ficaram sem respostas. Eles não conseguiram atender. Até porque se tivesse uma resposta, digamos, um pouco mais firme, teve um mundo que disse, olha, nós vamos ter que consultar o pastor presidente. Então não resolve. Se é pra fazer um leve trás da membresia para o pastor presidente, não vão lá. Vai o presidente e resolve. O pastor presidente tem esse direito e até o dever de ir ao encontro do povo. O povo está lhe pedindo, pastor. Eu tenho aqui o áudio da reunião, que os seus representantes chegam lá proibindo fotografar, filmar, gravar. Mas claro que hoje o celular no bolso faz milagre. Então nos mandaram o áudio da reunião. Mas eu não vou mostrar o áudio da reunião nesse quadro aqui, nesse vídeo de hoje, porque não dá pra editar. Porque se editar vai ficar muito picado o áudio e aí vão dizer que nós editamos o áudio que não era aquilo ali. Só que se não editar, vai aparecer muitos nomes ali e eu não quero realmente envolver nomes de ninguém. Então por isso, tem o áudio para eu saber que o que foi falado é verdade, mas eu não vou mostrar por respeito às pessoas mencionadas nos áudios ou durante a reunião. Certo, pastor? Então fica assim. Marque uma reunião com o povo. Marque. O povo vai fazer chegar até esse canal o que for tratado. Mesmo o senhor os coibindo, mesmo o senhor dizendo que não é pra passar informações pra ninguém, mesmo o senhor dizendo que não é pra gravar, pra filmar, o povo sempre grava. E se não gravar em um celular, eles gravam aqui na mente e sabem o que foi falado e depois nos passam. Então, faça um vídeo lá, desculpa, faça uma reunião lá com o povo e vai dar tudo certo. Explique para o povo o porquê do fechamento. Tenta convencer o povo, porque os três que o senhor mandou lá não convenceu. Pelo contrário, causou mais indignação. O povo se sentiu desprezados pelo senhor. Mesmo que o senhor diz ter uma consulta médica justamente no dia e no horário de uma reunião já pré-agendada. E que o senhor poderia ter dito na hora. Não, não, nesse dia não vai dar. Marque outro dia, né? Mas enfim. Então, pastor, faça isso. Não precisa o senhor nem dar satisfação para esse zero à esquerda aqui, que está aqui em frente dessa câmera. Mas marque uma reunião com o seu povo, com o povo de São José. Respeite esse povo que são servos de Deus e que estão lá buscando a Deus e pagam o seu salário. Respeite aqueles que lhe pagam e que colocam comida em cima da sua mesa. Dê satisfação para o povo. É isso que o povo quer. Não existe aqui nenhuma crítica de moral contra a sua pessoa. Pelo contrário, o senhor até tem um certo respeito dentro de Caxias. Não perca esse respeito, como outras administrações anteriores perderam. Busque o povo, agregue eles e troque com eles algumas ideias, alguns planos, alguns projetos. Quanto ao pagamento de aluguel, enfim. Eu não vou ensinar o senhor a administrar, não, que o senhor tem muita competência para isso. O senhor é um professor nisso. Mas reúna o povo. Faça o povo entender, então, o porquê da necessidade de fechar uma das mais antigas igrejas de Caxias do Sul. Faça isso. O que o povo quer é só a resposta. E se o povo não ficar contente ou não se contentar com a sua resposta, eles vão lhe indagar, vão lhe perguntar, vão lhe impor. E o senhor vai estar trocando informações com o povo simples assim. Agora, não mande pessoas que não tenham capacidade de resolver problemas que é para o senhor resolver como pastor-presidente. E aí, nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo. Mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Júcio Marmoraz e não esqueça a minha voz e a sua voz que você pode contar comigo. Eu estou lá no Instagram, lá no Direito, para conversar com vocês. Lá que eu recebo essas informações, essas denúncias. E o link está aqui abaixo. Nós vamos indo, mas voltaremos. A qualquer momento é com mais informações do Mundo Corpo que eu procede. Então, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil escritores.